Eu quero que vocês sentem comigo, olha isso aqui, ó Eu moro num país tropical O que? Alemão, 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 Alemão Que beleza, fevereiro Tem carnaval Eu tenho busco violão Eu sou Flamengo, tem mané nega Sai do chão, baraca Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza, fevereiro Eu disse que tem carnaval Eu tenho busco violão Eu sou Flamengo, tem mané nega De mata beleza Sampeiro, Sampeiro Posso não ser o bem de líder Pois é Mas lá em casa o namorado, o grafo, o papagaio Todo mundo me respeita Pois é Porque essa é a razão da simpatia, do poder Sai do chão Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza, fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho busco violão